O IP é uma árvore típica de países tropicais e subtropicais. Em diferentes cores, o IP está entre as árvores mais utilizadas na arborização urbana das cidades brasileiras. Existem cerca de 100 espécies registradas. A de cor amarela é encontrada em todas as regiões do Brasil. E é no período mais seco do ano, entre os meses de agosto a outubro, que colorem a paisagem, perdem as folhas por completo e se cobrem de delicadas e vibrantes flores. Isso é uma questão de uma estratégia adaptativa das espécies do cerrado. Eles perdem a folha para economizar água, evitar excesso de transpiração e investem a energia na produção da flor. Esse vento que nós vemos nesse período favorece a dispersão da semente. Quando a chuva chega, as sementes já estão prontas para germinar no solo. Um espetáculo da natureza, registrada em imagens e na memória, até a próxima florada. Ninguém passa indiferente por um IP em plena floração, que realmente é uma planta encantadora. Quer saber mais sobre o IP Amarelo? Acompanhe o Nativas Digitais na 96,1 FM, no site e em nossas redes sociais. IP Amarelo. Riqueza do Cerrado. Patrimônio do Brasil. Acompanhe o Nativas Digitais na참.